RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar os meses do ano. Mas, para isso, você precisa entender o que é o tempo. O tempo nada mais é do que o período no qual acontecem as coisas. E, através dele, nós podemos descobrir o que é passado, presente ou futuro. E o tempo pode ser dividido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Mas, nessa aula, nós vamos focar apenas nos meses. E você sabia que, em um ano, nós temos 12 meses? Sendo que os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E você sabe quantos dias tem cada mês? Então, janeiro é o primeiro mês do ano e ele tem um total de 31 dias. Já fevereiro, ele pode ter ou 28 dias ou 29 dias, se for o que nós chamamos de ano bissexto. Mas o que é um ano bissexto? De quatro em quatro anos, nós acrescentamos um dia extra ao mês de fevereiro. Por isso, na maioria dos anos, fevereiro tem 28 dias. Já março tem 31 dias. E abril tem um total de 30 dias. Enquanto maio tem um total de 31 dias, junho tem 30 dias. E isso daqui é o que chamamos de primeiro semestre do ano. ou seja, os primeiros seis meses. E continuando, julho, ele tem 31 dias. E agosto também tem 31 dias. Já setembro, ele tem um total de 30 dias. Enquanto outubro, ele tem 31 dias. E por fim, novembro tem 30 dias e dezembro tem 31 dias. E se você juntar os dias de todos os meses, você vai ver que um ano, ele tem 365 dias ou 366 quando for um ano bissexto. Mas para você entender isso rapidinho, eu coloquei uma imagem aqui ao lado. E um ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. E isso demora 365 dias e 6 horas. Mas durante três anos, nós só consideramos os 365 dias. E de quatro em quatro anos, nós pegamos a sobra, que são as 6 horas. E se nós somarmos isso, vai dar um total de 24 horas, que é um dia. E nós colocamos esse dia no mês de fevereiro. Para você entender melhor, é assim que acontece. Eu vou escrever aqui quatro anos. Nós vamos ter 365 dias e 6 horas, 365 dias e 6 horas, 365 dias e 6 horas. E no quarto ano, 365 dias e 6 horas. Mas durante três anos, nós só consideramos 365 dias. E vamos guardando esta sobra aqui. Já no quarto ano, nós juntamos todas essas 6 horas, que vão dar um dia. Ou seja, 24 horas. E esse dia, nós aumentamos no mês de fevereiro. E é por isso que o ano bissexto só acontece de quatro em quatro anos. E o interessante é que nós podemos colocar esta contagem de meses em um calendário. ou seja, onde nós podemos agrupar os dias de cada mês. E aqui, eu coloquei um calendário do ano de 2018. E nele, nós temos todos os meses. E também temos os dias da semana. E esse calendário, ele já está até em ordem, né? Quem é o primeiro mês do ano, que é o janeiro. O segundo mês, que é o fevereiro. Março é o terceiro mês. Abril é o quarto. Maio é o quinto. Junho é o sexto. E é onde acaba o primeiro semestre. Daqui em diante, nós temos o segundo semestre. Sendo que julho é o sétimo mês. Agosto é o oitavo mês. Setembro é o nono mês. Outubro é o décimo mês. Novembro é o décimo primeiro mês. E dezembro é o décimo segundo mês e último mês do ano. Então, por exemplo, se você quisesse saber aqui o dia primeiro de agosto de 2018, A primeira coisa que você tem que saber é que o nosso calendário, ele é formado por dia, mês e ano. Isso significa que aqui nós temos o primeiro dia do oitavo mês do ano de 2018. E isso te ajuda até mesmo a se planejar. Por exemplo, geralmente as férias do meio do ano acontecem no mês de julho e tem 15 dias. Então, as suas férias iriam começar no dia 16 de julho. Claro, isso depende muito da escola em que você estuda, mas a maioria delas te dão 15 dias de férias. Então, elas começariam no dia 16 e terminariam no dia 30. Isso do sétimo mês, que é julho. E se nós quiséssemos descobrir qual dia da semana caiu o Natal do ano de 2018? Nós sabemos que o Natal acontece no dia 25 de dezembro. E o meu calendário também tem os dias da semana. E se eu olhar, o dia 25 foi uma terça-feira. Ou seja, o Natal de 2018 aconteceu em uma terça-feira. Então, eu espero que você tenha entendido a importância da divisão do tempo, porque, através disso, você pode se organizar de diferentes maneiras. Além disso, é importante nós sabermos que um ano é dividido em 12 meses. E conhecer esses meses nos ajuda ainda mais na nossa organização. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau!